Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui, viu? Gente, hoje eu vou fazer um pêssego em calda que fica igualzinho da lata. Quer fazer comigo? Vamos lá. Gente, é super simples, super econômico. Agora vai chegando aí o final do ano, né? Os pêssegos em lata vão aí disparando o preço nas prateleiras do supermercado, enquanto o pêssego em natura vai baixando o preço porque vai ficar na época dele. Então, essa receita aqui é excelente para você fazer e comer à vontade aí na sua casa. Aqui, olha, eu tenho uma panela de pressão, eu vou ligar o fogo aqui. Eu tenho aqui aproximadamente 2 litros de água. Aqui eu tenho 2 litros de... 2 litros não, né? 2 quilos de pêssego que eu descasquei, tá, gente? Eu descasquei na faca. Tem também uma técnica de você deixar ele de molho no bicarbonato. Eu acho que altera o sabor, embora fica mais bonito, porque daí a casca sai certinha. Mas aqui, ó, conforme você vai descascando, você já vai vendo algum machucadinho, alguma coisa assim e vai tirando. Aqui eu tenho... Desculpa aí, pessoal, parei com uma crise de tosse. Ai, meu Deus, é só pegar a câmera que começa, coisa de louco. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar rasas. As minhas são de 200 ml. Porém, se a sua for aquela de 250, você põe um pouquinho a menos. Mas, enfim, o açúcar é muito opcional, tá? Mas, normalmente, na receita original, leva pra cada 1 kg de pêssego, 200 gramas de açúcar e 1 litro d'água. Então, ali eu tenho 2 litros d'água, 2 kg de pêssego, 2 xícaras rasas de açúcar e aqui um pacote de gelatina sabor pêssego. Gente, não caia em tentação de... De falar, ah, eu não tenho de pêssego, vou pôr uma de maracujá, abacaxi, laranja, que é da mesma cor. Não fica igual, tá? Espera ter a de pêssego aí pra fazer direitinho. E aqui, gente, o meu pêssego hoje eu tô deixando inteiro porque eles estavam bem pequenos. Mas você, se o teu for maior e você fizer a questão, você pode abrir, pode partir ao meio aí e tirar o caroço, tá bom? Então, agora eu vou deixar aqui a minha água ficar bem quentinha. Nela aqui eu já vou acrescentar o meu açúcar. Só vou dar uma mexidinha nesse começo, só pra dar uma agregada. E vou esperar isso aqui tá bem quente, começando a levantar a fervura. Aí eu volto pra te mostrar, tá bom? Ah, e tem que ser o pêssego amarelo, tá, gente? Aquele branco não funciona. Eu já tentei com ele. Não funciona, tem que ser o pêssego amarelo. Olha só, começou a ferver agora. Eu venho aqui com o nosso pacote de gelatina, coloco ele inteiro. Se você fosse fazer menos, gente, você vai diminuindo aí, tá? Agora eu dissolvo essa gelatina aqui nessa água quente. Gente, pra eu poder mostrar esse passo a passo aqui pra vocês, não tem jeito de não embaçar. E agora embaçou de vez. Pronto, melhorou, né? Desculpa aí, pessoal, mas não tem jeito. Ó, uma mexidinha lá já tá toda dissolvida a nossa gelatina. E agora eu venho com todos os pêssegos, eu vou abaixar meu fogo. Embaçou de novo. Peraí. Assim, acho que dá pra ver melhor, né? Agora eu vou colocar todos os pêssegos aqui dentro. Gente, como eu tinha medido a minha água meio que a olho, eu achei que era muita, ficou muita calda aqui. E eu tirei aqui um pouco, ó. Tirei aqui um pouco. Não por nada, só por medida de proteção ali com a panela de pressão. Eu não gosto que chegue perto daqueles dois pininhos ali, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? O meu fogo tá no mais baixinho possível aqui. Eu vou tampar essa panela. Olha, eu tampei a panela e agora nós não vamos nem deixar pegar a pressão direito. A hora que eu começar a escutar o primeiro barulhinho dela querendo pegar pressão, eu volto pra te mostrar e nós vamos desligar esse fogo. Deixa eu ver se você consegue ouvir o barulhinho que tá fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ela não pegou pressão, mas tá prestes, né? Começa já a espumar a válvula ali. Tá bem pertinho de pegar pressão. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Olha lá, ó. Eu queria te mostrar esse momento. E, gente, realmente é uma coisa que depois que você tampou a panela, você não pode fazer, não é que não pode fazer nada, não pode sair de perto. Então, escolhe um horário aí que você vai já preparar um almoço e, ó, enquanto ela tá aqui, ó, já temperei batata pra pôr assar. Ali eu já tô ferventando linguiça pra assar junto com a batata. Então, porque ela começou a fazer esse barulho, é a hora que eu vou desligar minha panela, ó. Pronto. Desliguei o fogo. Porém, se você mexer no seu, ó, você vai ver que ela tava quase pra pegar pressão. E agora, o segredo pra essa receita ficar pronta é deixar essa panela quieta, sem mexer. O ideal, gente, são 12 horas, né? Da noite pro dia ou do dia pra noite. Mas com 2 horas já tá, porque daí essa calda esfriou completamente e foi o que fez o nosso pêssego cozinhar. Então, vou deixar ela quietinha aqui por pelo menos 3 horas e daí a gente volta pra te mostrar a finalização do nosso pêssego em calda. Volto mais tarde. Gente, enfim, chegou a hora aqui de abrir a panela. É o seguinte, aquela hora era um 10 e meia da manhã, eu te falei que ia esperar umas 2 ou 3 horas, né? Pra panela estar bem fria. No entanto, gente, demorou um pouco mais do que eu pensava, viu? São quase 5 horas da tarde. E eu não quis forçar o resfriamento em geladeira. Hora que tava, ó, deixei do jeito que tava, não limpei aqui. Hora que o fogo já estava desligado, espumou um pouquinho aqui, mas é normal, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Eu tô com uma mão só, mas eu vou conseguir abrir a panela aqui junto com você. Peraí, gente, deixa eu só desencaixar. Gente, o cheiro é a mesma coisa que você tivesse abrindo uma lata de pêssego. Olha aqui, ele não fica aquela coisa muito amolecida. Por quê? Porque a gente não deixou nem pegar pressão, né? E eu vou pôr, gente, aqui num pote plástico. Tá bem limpinho. O nosso consumo aqui vai ser rápido. Então, claro que é em geladeira. Tem um ou outro, ó, que quis, tá vendo aqui? Com certeza é aqueles que eu tinha tirado um pouquinho, um pedacinho por conta de algum machucadinho, e ele quis abrir, mas é um ou outro só. O cheiro tá literalmente igualzinho da lata. Olha como ele tá molinho. Se eu não ficar mexendo muito, ele não vai desmanchar. Agora, se eu mexer demais, ó, tá molinho, mas não tá desmanchando. Só tá desmanchando onde eu encostei a minha concha. Eu vou colocar aqui num pote plástico pra conservar sempre em geladeira, tá? Vou pôr num pote plástico porque o nosso consumo vai ser rápido. Agora, se aí na sua casa você acha que vai durar mais, você estereliza lá o pote de vidro, põe separado pra não ficar mexendo toda hora, põe só aquele que você vai comer no dia, né? E na geladeira, em pote de vidro, bem limpinho, isso daqui vai durar até dois meses, tá bom? Então eu vou pôr aqui no meu vidro e vou te servir uma tacinha. Pronto, pessoal, vim aqui te oferecer, ó. Essa espuma, gente, é por conta que eu acabei de despejar, ela vai sumir, tá? É assim mesmo, ó. O que eu coloquei aqui na taça com um pouquinho mais de cuidado já tá sumindo. Eu adoro com creme de leite, como que você gosta. Gente, olha só que delícia. Maravilhoso. Vou até pôr mais creme de leite aqui. Eu gosto que tenha bastante calda, porque depois pra mim a calda com creme de leite acaba sendo até mais gostosa do que o próprio pêssego. Gente, e por hoje é isso. Você tá servido aí. Aceita comer um pedacinho de pêssego aqui comigo? Essa espuma vai sumir, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Agradeço imensamente a sua companhia e até o próximo.